Bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Qual a marca dos seus sapatos? Nosso texto de hoje se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 15 e 16. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos nós gostamos de ter um sapato, andarmos bem vestidos e pisando firmemente por onde andamos, principalmente quando esse sapato é muito confortável. Nossos pés agradecem. Após um dia de trabalho e de atividades, quando estamos com os pés calçados, ao chegarmos em casa, tiramos os sapatos e descansamos os pés. Mas nem sempre foi assim. Lá na Antiguidade, no passado, até mesmo na Grécia, as mulheres saíram nas ruas descalças. Muito depois começaram a usar sapatos luxuosos. A história nos relata que os primeiros sapatos macios foram introduzidos na Mesopotâmia, por volta lá de 1500 a.C. Hoje temos as mais variedades de sapatos. As mulheres que o digam. Quase sempre tem um lugar especial para guardar tantos sapatos. No texto de hoje, Paulo faz referência ao grupo de militares que defendia sua pátria. Os soldados usavam uma certa sandália muito especial para irem à batalha. Tinha uma sola de várias camadas e era bem robusta para que pudesse afixar bem no solo e ficar firme diante das grandes batalhas. Paulo usa essa metáfora, essa comparação, com os sapatos que o cristão precisa usar em sua jornada rumo à Canã Celestial. Ele nos aconselha a estarmos calçados com a pregação do Evangelho da Paz. Muito interessante, porque quando saímos para pregar o Evangelho, estamos firmes. Geralmente vejo pessoas fracas na fé, doentes espiritualmente, porque não fazem nada na obra do Senhor. Não pregam, não levam o Evangelho a ninguém. Por isso, vão se enfraquecendo cada vez mais. É certo que quando estamos estudando a Bíblia com alguém, nós somos os maiores beneficiados, porque aprendemos mais, relembramos lições que havíamos esquecidos. Logo, aquele que prega o Evangelho, ele se beneficia primeiro do que aquele que recebe a mensagem. Por isso, Paulo usa a metáfora dos sapatos, as sandálias. Quando pregamos o Evangelho da Paz, estamos firmes. É como se estivéssemos de posse do melhor calçado. Jamais iremos cair, porque estamos firmes no chão. E quando pregamos o Evangelho, a nossa fé também fortalece, que é o escudo. Assim como os militares romanos usavam o escudo para se defender contra os ataques de lanças do inimigo, nós usamos o escudo da fé. É com ele que nos desvencilhamos dos ataques certeiros do inimigo. É com a fé que nós conseguimos continuar, mesmo em meio a tantas lutas e tristezas. De posse dessas duas ferramentas, desses dois instrumentos de batalha, o cristão pode vencer toda e qualquer tentação. Em nome do Senhor, é ele quem nos disponibiliza essas duas ferramentas, o escudo, que é a fé, e o sapato, que é a pregação do Evangelho. Que nesse dia, você possa tomar posse desses instrumentos que Deus te dá para vencer, para lutar. Essa batalha é que não é fácil, mas ela pode ser vencida em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, continue firme e vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos dar essas duas ferramentas tão essenciais para a batalha, a fé e a pregação do Evangelho. Que nós possamos fazer uso continuamente e, assim, vencermos os dardos inflamados do inimigo. E quando o Senhor voltar, possamos receber de Tuas mãos a coroa eterna. Nos entregamos em Tuas mãos neste dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e já compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.